Eu quero ver quem sabe a minha música aí Tem algum Davi aqui hoje? Puxa Chico Play! Canta São Luís, canta São Luís! Eu sabia! Eu sabia que eu mereço o tempo de morro Chegou minha casa cheia pelo desfobro Pra mim é pra cima do mundo E não era o pior Esperei chegar a outra quarta Chamei o mototaxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Joga baixinho Eu quero ouvir só São Luís cantar bem alto É Davi Oh, Davi Miserável Agora é hashtag Clecinha na Ilha do Amor Esperei chegar a outra quarta Chamei o mototaxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Oh, Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa Quem é essa mulher sem roupa Em cima de ti Essa pelada que vem a curtir É Davi É Davi O que é que você tá fazendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa Em cima de ti? É essa pelada que vem a curtir É Davi A partir do dia Não tem saúde Não tem perseverança É Davi É Davi É Davi É Davi O que é que você tá fazendo aqui? De mais sucesso será essa na Classinha Não tem hopeful